E aí, pessoal, beleza? Tio Paçoca Fernando aqui, ó. Gravaçãozinha aqui na casa do Enacli. Cyrex é o Enacli. Sub-Zero é o Sr. David. A batalha do século. Com direto à vingança. No último vídeo aqui na casa do Enacli vocês viram aí que o... O David deu uma descabelada aqui geral. Agora é a hora da vingança aí, ó. Olha os tensos. Olha os tensos. Nem respira, David. Olha os tensos. Vamos ver aí, ó. Jogando aqui direto no console. Ó, Megão aqui. Megão, Meguinha pros íntimos. E vambora. Ó a estratégia dos dois, né? Ninguém se mexe. Ó lá. Agora eu não consigo defender esse. Você também vai descabelar a gente na mortal também, David? Não, não tô jogando. Dá licença, né, mano? Você tem que jogar mal alguma coisa. Não é possível. Coloca The King aqui pra você jogar. Pô, The King of Fighters é bom. Aí lascou. Até The King, velho. Não, não. Só o rindo aqui mesmo. Nunca nem sei ganhar. Você joga bem daqui, Gina? The King of Fighters. Aí me lascou também. Vou só ficar assistindo vocês aqui, mano. Dá licença. Pode ir, pode ir. Vai mais uma aí. Vou gravando aqui, ó. É na Ultimate que tem ele. Por isso que essa Mortal Kombat seria considerada como se fosse uma versão beta. Ela não é considerada uma versão pronta. Só que a Ultimate também ela veio pra descabelar. Ela veio com um personagem que nem o Flipperama não tinha. É, né? A Ultimate ela veio pra descabelar, mano. É. Tanto o Super Nintendo quanto o do Mega Drive. É claro que o SEGA PID aqui vai falar pra mim que a versão do Mega Drive é melhor, né? Do Ultimate. É melhor, hein, Macri? É mais rápido, Macri? Mano, nem escuta. Tô escutando, pô. Nem escuta. Fala alguma coisa, mano. Eu tenho as Mortal em casa, só que as minhas Mortal é tudo misturado. A minha Mortal 1 é do Super Nintendo. Aquela que é difícil sair os golpes, você tem que pegar o jeito de novo pra jogar. A Mortal 2 é no Mega, a 3 é no Mega e a Ultimate é no Super. Os meus estão tudo misturados, velho. Renacri levou a boa aqui, contra o David aqui de Liu Kang. E vamos ver até onde vai dar isso aqui, ó. Eita! Vamos lá, terceirinha, melhor de três, vai. Eu percebo que você jogando Street Fighter, você fica mais descontraído. Mortal Kombat, você fica mais tenso, né? Mortal Kombat, você fica mais tenso, né? É. Você mira pro David aqui, ó. Cadê aquelas risadinhas do David, lá? Segurando a risadinha, tá vendo? Renacri não fala nada. O Renacri já não é de falar, né? Já não é de falar. Aí, tá tenso e não fala nada mesmo. Vai, vai, daqui a pouco eu pego. Vai jogando. Porra, eu errei ali uma besteira, hein? Mas virou, hein? Eu quero pegar ele com o Strike, mas é foda. Não, eu já tô preparado pra ser espancado aqui, velho. O Cabal tem uma sequência dele que se pegar. Nightwolf também é foda, só que eu é. A sequência dele, eu não manjo direito, não. A sorte é que eu não sei desbloquear o Smoke mais. Eu acho que Mortal Kombat pra pegar os outros personagens é melhor que o Superbiden. É mais fácil. É. É mais democrático, né? Mortal Kombat, jogar com os outros, né? Street Fighter, quando você quer realmente ganhar, você quase que é obrigado a catar Ryu, Akuma, Ken. É. Aí você ainda brinca, ainda aprende a jogar com os outros. As antigas, viu? As novas não é assim, né? Não, né? As novas já é bem... O Ryu, o pessoal nem gosta de jogar direito com Ryu, mano. Eu vi na internet um dia desses um cara jogando a Street Fighter a 5, né? Com o Bizon. Mano, o que era aquilo, velho? Mas o cara tava dando um pau. Mas tava dando um pau. Acho que era Bizon contra aquela menininha de roupa verde lá, que acho que é... É sempre aquela brasileira. Olha o menino de roupa verde. É, né? Não, não, não. Não é Camila. Não, não é Camila. Ah, que tá falando assim qualquer. De roupa verde da face. É a Street Fighter Nova. Isso. Uma mostosa. Boa. Mano, mas o cara tava descabelando a menina, velho. Arregaçando ela. Vamos lá. Ó, o David levou a primeira aqui com o Nightwolf. É, Naka, você tá armado. Mete bala, velho. Não, pô. Cadê a sua arma? Prá, prá, prá. Strike não é assim. Pra que adianta você estar armado e não meter bala? Aí, perdeu. Custaram que não é assim, não, pô. Custaram que tem um lá. Nightwolf wins. Então, o David já levou mais uma. Nightwolf wins. Era um, tudo ruim. É dois a um. Mas ele já tinha dado uma sua já. É. Dois a um. Pode estar aberto, aberto. Ah, precisa estar aberto. É esqueminha pra liberar. Mano, faz tanto tempo que eu não jogo, esqueci do jogo de casa todo mundo. Não, você. Sabe quem podia, sabe quem podia estar aqui jogando agora? Quem? Roberto da casa do jogo antigo. Ele é doente por esse jogo. É mesmo? Eu acho que ele botava nós três aqui no pau. Sem brincadeira. Só não sei se ele joga bem a versão do Mega. Porque do Super eu sempre joga. Upi. Remitou a aparecer ali embaixo do Contra. Mas deu um porfete nele. Bora cair essa. Foi mesmo? Foi mesmo? Eu tô indo pra telhinha da câmera aqui. Eu não consigo nem ver o sanguinho direito. Tô sem tripé de novo, pessoal. Tô apoiado aqui na minha perna aqui. E vamos ver aí. O David já levou um round já com a Sony. Renacri tá com o Sector aqui sofrendo. Aí. 3x1, David. É isso? Putz, grila, mano. Eu acho que eu vou servir de placar aqui. Vou ficar pagando de placar aqui pra vocês. Se eu cá tô contando pra jogar aqui, eu vou passar vergonha, mano. Eu tô com certeza. Bonita imagem nessa televisão, hein? Bonito, viu? Bonito, bonito. De respeito, hein? Televisão da Gran Antônia. 29 essa televisão, né? Isso aqui era 50 da época, né? Nos anos 2000 aí, que tinha uma dessa aí na sala. É como se tivesse uma de 50 hoje. Eu lembro que o pessoal passava anos sem comprar televisão, quase de 20 polegadas. Aí quando vinha a Copa. Nossa, o pessoal na Copa comprava televisão. Trocava televisão tudo pra assistir futebol. Aí ficava com a 29 lá. Ainda faz isso. Faz, eu tô longe. É porque eu acho que hoje tá tão fácil, pessoal, meter o cartãozal e comprar, né? Cachorro do Enacro deve também estar aqui participando da treta, ó. Dá um salve. Como é que é? Ralf, né? Ô, Ralf, dá um salve, Ralf. Ralf, dá um salve, Ralf. Ué, não vai dar atenção mesmo? Dê as costas, Ralf. Ô, Ralf, cadê essa humildade, Ralf? Ah, não, mano. Eu não acredito nisso, mano. Deixa eu ver os tensos aqui. Olha os... Tenso. É assim, 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 assim. O David joga de pé na cruzada, na moral. Tá 3 a 1, David, é isso? Levou mais um round aí, David? Na terceirinha agora? Caraca, viu? Eu sei que você explodiu. 3 a 2 agora? Explode o mundo, é, né? Eu acho que é. Eu esqueço. Tchau, tchau. E aí